Salve, salve, rapaziada opressora do Ares Otauato. Bom, aqui é o Ares e nós já vamos partir pra continuar essa campanha. Então, o grande detalhe é... Filha Norda, hein, rapaz? Tá um pouquinho longe, mas nada impossível pra gente. O norte já tá praticamente devastado, né? Nordland, por aqui a Bretonnia tá aqui. Dois exércitos aqui. Inscreva-se, Antônio Slaughter. Inscreva-se à destruição. Vá agora! Ótimo! A campanha continua firme. Absolutamente não! E vamos ver se por aqui, os homens resolvem fazer alguma mudança. Que eu acredito que não tenha, né? Até porque... Do lado de Arqueome, a campanha tá bastante completa. Transfirmou-se aqui. E um exército deles até... Comeu pra cá. Rapaz, olha essa caverna sensacional aqui, cara. O real. Bretonnia tá unificando os reinos. Absolutamente não. Tem que terá uma rapazinha. Move-se! Fácil de inagressão. Eu vou ignorar isso! Não! Eu vou ignorar isso! Espírito de Orca, invadida! Você tem o meu favor! Se eu conseguir destruir esses dois exércitos, vai ficar sensacional para o meu lado essa campanha! Se eu conseguir destruir esses dois exércitos, vai ficar sensacional! Ótimo! Vamos auxiliar esse exército aqui! E levar alguns guerreiros de frenesi! Mas não vamos deixar que isso nos abale bastante! Os guerreiros do caos chegaram! Os guerreiros do caos chegaram! Não! 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 Norte! Noite! 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 O que você está fazendo? Noite! 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 Vamos ver se esses cães daqui vão chegar rápido ou não. Os Trolls chegaram. Os Trolls chegaram para a luz do que você porque o que você está jogando, Trolls chegaram bem. Témения de现在, Trolls calendar! Colos! Trolls! 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 É isso aí, garoto? Ah! Ah, os axons! Morada, horsemen! Desclar! Portal, pôl! É isso aí, gente! Vamos pegar eles aqui, olha! As unidades de piqueiros já ficaram preocupadas. É isso aí, gente! Vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já era. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Arqueão vai ficar fora quatro turnos. Agora é a hora do norte se levantar. Esmagamos aquele exército minúsculo ou descer aqui as labaredas do inferno para atacar esses infelizes. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos vir no caos não pode fazer com as pessoas. Uma aliança de defesa com os homens esfera até que não é tão ruim, né? Todo mundo sumiu. Todo mundo sumiu. Tchau, tchau. 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 Na região aqui também os homens feras chegaram nela. Quem é o mais forte? Império 22º Vamos trazer os Homem Esfera para que eles levem, onde os nossos inimigos estão ficando mais fortes. Se o Império ou faz alguma coisa, eles vão ser destruídos. Out dá, vai destruído. Com o apoio dos Guerreiros do Carlos, nós vamos conseguir buscar isso. O que é isso? O que é isso? Pode até ser destruído se quiserem. O Gizleve mandou uma tropa para o deserto de gelo. Isso não foi uma medida muito inteligente não, mas... Vamos ver o que podemos ver ainda. Agora estou sentindo que o Império não vai avançar. E se o Império não crescer, a gente não vai ter um choque de culturas entre eles. Não! Nós precisamos de um Boon. Estar a formação de Warcraft, na verdade, a partir derule deeles que Rendezvous. Não vou pegar a primeira vez, o Espírito de Warcraft, em que nos mandamos ir ao nome dele. O Espírito do Golgão! Não, não valeu! É uma CB1! Não, não vai ser um baile! Mas! O Espírito do Golgão! Sele a sua pessoa, não vai perder a segunda vez... O Espírito do Golgão! Notícias do vilão! O Espírito do Golgão! Há uma boa sentida! Cortando o caminho pelo interior Já vi a aparição deles aqui Não! Absolutamente não! Por Sigma! Não! Absolutamente não! Quero posso acertar! Deu o orador! O orador! Que Deus acertem! Apenas o que você vai jogar Apenas o que você vai jogar E a energia Eu vou descer aqui, vou dividir meu exército em dois, vou atacar na ordem, enquanto eles estiverem ali, vou atacar na ordem, eles vão descer esse exército, aquele exército vai vir por aqui com todos os nortistas destruindo o Kislev, o Kislev está se mantendo firme, agora a pergunta é, será que o Kislev vai se manter firme o suficiente, para quando ele chegar lá o império se reerguer, ou será que a campanha com o império já era, a guerra contra o império eu acho que já era, hein? O que eu acho? Pelo caos. Pelo caos. Pelo caos. Pelo caos. Caramba, olha como a Nornan está bem defendida. Pior que não dá. 3 exércitos para me interceptar Ele vai me interceptar de qualquer maneira Vamos recuar e esperar eles me atacarem de maneiras diferentes. Se esses dois exércitos me atacarem aqui eles perdem. Ali eu perderia os 3 exércitos. Mas em qualquer caso de ataque eu vou recuar apenas para ver o quanto posso ganhar de tempo em uma batalha contra eles. Não! Não! Agora eu vou mover! Nunca parar! Eu vejo destruição! Ficou aí para cá. Eu vou interceptá-los aqui. Enquanto minhas tropas estão se protegendo deles eu vou interceptá-los ali e vou fazer o choque entre os dois exércitos. Esse excesso aqui vai cair agora. Então rapaziada é isso aí. Obrigado por ter assistido o vídeo de hoje. Um forte abraço para todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. Fui! 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 Fui!